Vem, 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 vem Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma cor aqui do super-herói, certo? Dessa vez aqui eu vou fazer o Wolverine, certo, cara? Foram duas pessoas que me pediram isso, foi o maluco que tinha me indicado a do Wolverine E também um cara chamado BRKS Pedro, que está lá no canal, certo? Ele pediu pra fazer a do Wolverine, ele falou pra mim colocar amarelo corrida e azul escuro Só que eu dei uma testada aqui antes, eu vou colocar um modo um pouquinho diferente do que ele me falou Mas vai aí, Pedro e maluco vai pra vocês aí, esta tunagem aqui, cores de super-herói, certo? Então vamos lá, cor principal, eu vou colocar aqui no fosco, vou colocar o azul, certo? Esse azul aqui, ó, vai ficar bacana, azul padrão aqui, o azulzinho, 14 mil, certo? E na cor secundária eu vou colocar aqui no metálico, eu vou colocar um amarelo aqui, que vai ficar bem bacana Vai dar um destaque legal pra caralho, entrou um cara aqui comigo no carro, eu nem vi Eu tô na sessão apenas pra amigos aqui, aí a galera tá entrando aqui, ó Tanto poderia ser este amarelo aqui, quanto este amarelo corrida, mas acho que este amarelo aqui ficaria mais bacana Amarelo padrão aqui, você dá um cliquezinho aqui e agora nós vamos aqui nas rodas, certo? A galera pediu pra que eu trocasse a roda, eu vou dar uma examinada na roda, sim Numa outra cor de roda, e aí eu falo com vocês, certo? Num outro modelo de roda, e aí quem saiu pros próximos vídeos, eu já consigo fazer isso aí pra deixar a gosto de todos aí, certo? Então você vai colocar aqui o amarelo, e aí consequentemente você vai também mudar aqui o neon Vamos lá em... Cadê? Luzes? Luzes, 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 beleza? Luzes Vamos aqui, kit de neon, cor do neon, vamos colocar aqui um amarelo pra dar uma combinada aí no nosso Wolverine, certo galera? Então, essa cor aqui que eu queria trazer pra vocês, é mais um tanning aí bacana, tá ligado? A pedido de inscritos aqui, ó Estou aqui, como eu disse, numa sessão com a galera aqui, dentro daquele belo do rolê Eu tô usando o carro turismo, certo? Se você gostou então, não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda, favorite o vídeo, não era inscrito do canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição, não esquece de adicioná-las Pra que você não possa perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA, qual faz parte? Queria mais uma vez agradecer a todos vocês aí Então é isso galera, desde já, muito obrigado a todos Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas Fui É nóis Tchau 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 Tchau